Música É hora de realmente avançarmos assim, essa esperança de que finalmente se vá caminhando e com cuidado de não se deixar acompanhar por gente que estava envolvida nesse processo de extermínio do povo indígena, presentes, nem que não tenham participado diretamente, mas participaram das obras que os exterminaram, ou seja, privatizou, inclusive, as terras dos indígenas em novembro do ano passado, nós entregamos o primeiro relatório parcial da pesquisa colaborativa Povos Indígenas e Ditadura Militar, como um subsídio à Comissão Nacional da Verdade. Nós estamos em maio, são passados quase seis meses desse processo de entrega do relatório, e essa é uma das coisas que foi muito discutida no encontro dos comitês, o encontro nacional dos comitês, que é a necessidade de um entrosamento maior entre a Comissão da Verdade e as entidades e comitês que têm feito um trabalho de auxiliar, de subsidiar, no sentido de acelerar o processo de investigação, e, principalmente, a ter um olhar sobre as violações de direitos dos indígenas que hoje têm sido massacradas em nosso país. A forma de construir junto é o que a gente tem tentado propor. Então, para começar, a base da nossa crítica é a compreensão desse processo como um processo político e pedagógico, e que, portanto, não se resolve com a elaboração de um relatório final. Nós demandamos nesse sentido mais participação na construção de metodologias, nós demandamos mais transparência no que tem sido construído por essa Comissão Nacional, para que, por meio desse processo, a gente consiga fomentar maiores transformações. A facilidade com que a imprensa difunde, evidentemente, acho que não são os suportes, mas, enfim, que a ideia de uma reversão da lei da anistia seria revanchismo. Esse é um termo que os militares usavam, que devia ser inadmissível que a imprensa reproduzisse, que a ideia de que se possa voltar a fazer justiça a respeito do que aconteceu seria o revanchismo, que é algo que a gente não sabe bem o que é, porque revanche é um termo que vem do esporte, da tentativa de reverter um jogo perdido, etc., mas não tem nenhum sentido, porque ele vem como desqualificador. Fazer justiça é fazer justiça em qualquer termo. E por que, no caso das vítimas, no caso das famílias de quem foi torturado, etc., brigar por justiça seria revanchismo. Acho que a imprensa tem uma responsabilidade em difundir esse tipo de clima em que parece inadequado, parece um desejo vil, baixo, pequeno, querer fazer, eventualmente, justiça e rever a lei da anistia. É evidente que, nas recomendações, nós podemos dizer o que nós quisermos e definirmos com os comitês, com os levantes e com as comissões estaduais. Eles devem ser partícipes da formulação das recomendações. No momento atual, nós não temos que pronunciar sobre coisa nenhuma. Eu resolvi dizer isso porque estou um pouco cansado dessa história da nossa posição em relação à lei da anistia. Nós todos que comungamos pelo direito internacional dos direitos humanos e do sistema interamericano dos direitos humanos, não podemos considerar autoanistias como válidas. Então, não estamos inventando a roda. Isso está evidenciado em uma dezena de decisões chaves da corte interamericana dos direitos humanos. Agora, e aí isso acaba aqui. Agora, nas recomendações, os seis, sete comissionais podem propor o que quiserem. A comissão, na verdade, agora, ela não está entrando no processo, não está se substituindo, inclusive, a sociedade civil, que é quem tem que fazer esses movimentos. e que como sociedade civil vai para a rua fazer isso, nós vamos fazer o nosso trabalho. Vai chegar um momento em que nós vamos fazer as nossas recomendações. E não pode deixar de estar dentro dessas recomendações, como tem estado em todas as comissões aqui sul-americanas, da América Latina, que nos sucederam, a recomendação de que se faça justiça também. A justiça no Brasil passa por desacreditar essa anistia que existe. Agora, isso só vai acontecer no Brasil, realmente, se houver um movimento da sociedade civil que consiga que essa ideia de revisão da anistia seja uma ideia mais forte, mais difundida, mais apoiada. Legenda Adriana Zanotto